Cara, impressionante como tudo quer atualizar. Agora o OBS vai atualizar. Já atualizou e já deu problema no plugin. Aí agora eu também acertei aqui a onda em relação à imagem que nem o BOGA também. Deixa eu só fazer o seguinte, colocar embaixo aqui, espectralizer, colocar embaixo. Pronto, agora não vamos ter mais esse tipo de problema. Muito bem, espectralizer está corretamente posicionado aqui? Acho que agora está, beleza. Bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo agora que vai ter pauta, porque aqui a gente é profissional, aqui é pauta quente. Muito bem, no vídeo de hoje, e provavelmente esse vídeo vai ser colocado na playlist de microeconomia, enquanto aqui o outro aplicativo atualiza, sobre a origem etimológica da palavra economia. Porque como qualquer coisa que a gente vai estudar, seja na faculdade ou em qualquer outro lugar, a gente tem que entender qual é a origem do termo que a gente está falando, para entender o que a palavra significa, define os termos, como a gente sempre bate aqui. E a palavra economia é uma palavra muito bacana da gente entender, para a gente entender também as outras acepções que ela pode ter, certo? A palavra economia vem do grego oikonomos, e tem a derivação sufixal ia no final, tem um sufixo ia no final, que significa nada menos do que a administração do lar, ou a administração da casa. Eu já vi até alguns católicos falando que, ah não, porque essa economia liberal aí, eles são contra a família, porque os liberais eram contra a família, os iluministas são contra a família, não sei o que. Enquanto você pega os marxistas do outro lado, falando que a família é a base do sistema burguês de mercado. Então, é mais uma vez, como diria o Mises lá no caos planejado, que essas acusações, de todos os lados, a economia de mercado, elas se cancelam mutuamente, certo? Também tem outras aí, eu acho que tem um vídeo, acho que no vídeo que eu pergunto, um vídeo que tem a pergunta, Mises era fascista? Eu faço a leitura dessa parte, e também comento que no caos planejado, ele... Nossa, eu tô com uma irritação no nariz. Ele também condena isso, né? Aqui, ó. Nada mais impopular hoje que a economia de mercado livre, ou seja, o capitalismo. Tudo que é insatisfatório é atribuído ao capitalismo. Os ateus imputam ao capitalismo a responsabilidade pela sobrevivência do cristianismo, mas as encíclicas papais culpam o capitalismo pela disseminação do ateísmo e dos pecados dos nossos contemporâneos. E as igrejas e seitas protestantes não são menos enérgicas em suas acusações contra a ganância capitalista. Os amantes da paz consideram nossas guerras frutos do imperialismo capitalista, mas os defensores das inesoráveis guerras nacionalistas da Alemanha e da Itália condenavam o capitalismo por seu pacifismo burguês. Contrário à natureza humana, as incortonáveis leis da história. Os pregadores acusam ao contrário à natureza humana e às inesoráveis leis da história. Então aquela visão gnóstica de que a história tem uma finalidade imanente também acusa o capitalismo de ser retrógrado em relação às leis da história, assim como os revolucionários socialistas acusam também os defensores do livre mercado de serem, fugiu a palavra agora, eu odeio quando eu tenho dificuldade verbal porque eu fico meia hora falando do é e fico insuportável. Acusam de ser re-re-re-re-reacionário. E por aí vai, falam que os pregadores acusam o capitalismo de promover a licenciosidade ou o hedonismo, porém os progressistas culpam o capitalismo pela conservação de regras de abstenção sexual, supostamente obsoletas. É só você olhar o que os progressistas de hoje em dia acham sobre a economia de mercado. Quase todos os homens concordam que a pobreza é um produto do capitalismo. Por outro lado, muitos lamentam o fato de que o capitalismo, no atendimento pródigo dos desejos das pessoas, na pretensão de obter mais conforto e uma vida melhor, acabe promovendo um materialismo insensível. Essas incriminações contraditórias ao capitalismo cancelam-se mutuamente. Então, nesse caso, é mais uma dessas acusações mutuamente excludentes à economia de mercado, vulgarmente chamada de capitalismo. Agora, falando sobre a questão das acepções do termo economia, a economia surge dessa visão de administração do lar. Tanto que se você olhar os modelos mais basilares que a gente aprende nas faculdades de economia, que é o fluxo circular da renda, o fluxo circular da renda, a unidade econômica fundamental, ela não é chamada de indivíduo, apesar de, na teoria microeconômica, na teoria dos mercados, nas mais múltiplas visões, a gente chama de indivíduo. Mas é chamado de famílias, você tem as famílias e as firmas, e as famílias e as firmas interagem trocando um fluxo monetário e um fluxo de bens e serviços e fatores de produção, que seria o fluxo real e o fluxo monetário. Real, na acepção macro, relacionado aos bens e serviços propriamente ditos, e monetário, do lado financeiro, do lado do meio de troca, mas, claro, que também a economia real e a economia monetária são correlatas, elas são a mesma coisa. Tem alguns austríacos que acho que o próprio Mises também condena chamar os fenômenos monetários como essencialmente deslocados de fenômenos reais, mas de forma alguma são. Agora, as ideias que a gente tem em relação à economia, que muitas pessoas têm no senso comum, é que o economista nada mais é do que um administrador financeiro, o que é falso. A essência do economista é o estudioso do fenômeno da economia, que seria a alocação de recursos dentro da sociedade. E essa alocação de recursos tem vários vieses de observação, porque, como a economia é um fenômeno complexo, existem várias subcategorias do estudo econômico. Existe a economia monetária para tratar essencialmente da natureza da moeda e dos debates acerca disso, e como a moeda afeta a economia como um todo, visto que ela é o sangue da economia, ela é o meio geral de troca da economia, nela tudo é quantificado em termos de, como a gente já viu no vídeo anterior, que eu estava lendo da ação humana, um sem número de avaliações das pessoas no mercado retratado dentro de um quantificador monetário, que é o meio geral de troca, ele serve de unidade de conta também, e ele pode ter uma, em certa medida, ser uma reserva de valor para consumo futuro, não de maneira perfeita, não de maneira absoluta. Certo? Então, essas são as três funções primordiais da moeda. E a economia monetária estuda essas implicações e as concorrentes teorias acerca dos efeitos macroeconômicos de políticas monetárias diversas. Em relação à macroeconomia, a macroeconomia seria o estudo dos fenômenos agregados da economia, que seria a economia como um todo. Então, a macroeconomia estuda a economia de um país, por exemplo, de uma unidade nacional. E o estudo dos indicadores, aí ela faz mão da contabilidade social, tanto que eu respondi o inscrito esses dias, que ele falou, vai ter princípios de macro também? Vai. Primeiro eu tenho que me organizar, porque eu com os meus projetos é uma beleza. Quem é inscrito velho aqui do canal sabe que eu sou péssimo com organização. Mas eu falei que antes a gente teria que ver contabilidade social, para ver uma introdução de macro, porque contabilidade social é inseparável ferramenta da macroeconomia. Quer você seja um austríaco, quer você seja um neoclássico, quer você seja um keynesiano, quer você seja um desenvolvimentista, quer você seja pós-keynesiano, não importa. O essencial da macro, para você entender, até mesmo se você quiser criticar, como o Rothberg tentou criticar o PIB, você entender a construção e o porquê dessas construções dos agregados macroeconômicos. Porque eles são, no mínimo, se a gente não usar para tentar achar que a economia funciona de uma maneira homogênea, mesmo para criticar isso daí, no mínimo, isso serve como indicador para a tomada de decisão. Tanto dos economistas na hora de discutir teoria e o desempenho das políticas econômicas, quanto da parte do tomador de decisão. para tomar a decisão de investimento, entre outras coisas. E analisar o desempenho da economia de maneira geral. Por isso que os indicadores macros têm a sua importância, independente da gente entender como mudanças na fine structure ou como o Hayek criticar isso daí. Do ponto de vista agora da microeconomia, ela entende como a economia funciona do ponto de vista das pessoas tomando decisão, das famílias e das firmas. E aí existe uma miria de campos de aplicação. Existe a economia comportamental, existe a crítica da economia comportamental, existe a microeconomia neoclássica da tomada de decisão racional maximizadora de funções pré-determinadas, com fins pré-determinados. Existe a teoria austríaca de o subjetivismo da tomada de decisão e uma diferente concepção da palavra racional mais limitada. Existe a microeconomia evolutiva do processo de mercado, existe a microeconomia do empreendedorismo, na qual existe uma grande controvérsia sobre qual é essencialmente o papel do empreendedor no ordenamento dos mercados. Se é um papel só de arbitragem, se é um papel de lidar com a incerteza, se é um papel de fazer julgamentos falíveis, entre vários outros campos de aplicação. E esse é o campo da microeconomia também, que é um macro campo de estudo da economia. Micro no sentido de estudar a economia a partir das unidades fundamentais de tomada de decisão e macro no sentido de ser um dos grandes campos que tem vários subcampos dentro de estudo. Além de economia monetária, existe a história do pensamento econômico, o favorito do Tuca, do Marco, meu amigo também, que eu chamo de filho, que também gostam muito desse campo de aplicação, que estuda as diferentes escolas de pensamento econômico e seus debates. Alguns autores são um pouco enviesados, mas também é um campo interessantíssimo. Eu acho que é um dos... Realmente, eu sou um cara mais da microeconomia, mas eu pessoalmente acho a história do pensamento econômico uma das, se não a mais, fascinante área de pesquisa da economia, porque é onde realmente a coisa acontece, é onde realmente a gente vai discutir ideias e comparar essa bibliografia. Existia antigamente uma matéria de sistemas econômicos comparados, que comparava os tipos ideais e as aplicações práticas dos sistemas econômicos, economia de mercado, economia planificada, e várias formas de economia mista, intervencionismo, e também o... Ah, caramba. Tem a economia da public choice, economia institucional. Cara, a economia tem vários campos, finanças públicas, que analisa a tributação, analisa os gastos, e analisa outra uma miríade de coisas relacionadas aos efeitos macroeconômicos das finanças do Estado. Existe história econômica geral, história econômica brasileira, economia brasileira contemporânea. Cara, tem economia internacional, que estuda as relações econômicas entre os países, que também pode estar no interior de microeconomia, se a gente pegar o manual do Manchio. Introdução à economia, que tem uma introdução geral à micro e macro, que é meio que a carne mesmo da teoria econômica. Cara, tem muita coisa. A economia, a ciência econômica, especificamente, o campo de aplicação e o campo de pesquisa, ele é inesgotável. Muita gente fala que, ai não, economia, eu acho que economia, chega uma hora que é sempre a mesma coisa. Porque a gente que estuda economia por fora, às vezes estuda uma outra coisinha de economia austríaca, até dentro da economia austríaca, o campo de pesquisa e debate, ele é praticamente inesgotável. Então, assim, quando você fala que economia é um negócio muito fechadinho, cara, você não poderia estar mais distante da realidade, mais distante das faculdades de economia. Porque realmente, a economia é uma ciência linda, cara, linda, linda. A economia institucional também mostra como afetam as instituições em termos de regras e sanções. Douglas North, ele define como Human Devised Restrictions, eu acho. Não lembro se é o número Restrictions que ele usa, mas seriam restrições humanas construídas por seres humanos, mas elas não são construídas racionalmente, como diz o Hayek, a ordem espontânea, as pessoas, elas, é um resultado da ação propositada das pessoas, mas elas não visavam ultimamente aquela instituição que acaba surgindo espontaneamente. Entende? Por isso que é a ordem espontânea. Enfim, a economia, ela tem esses vários campos de aplicabilidade, vários campos de pesquisa. História econômica geral é uma coisa que eu gosto bastante também, que ela estuda a formação econômica do mundo, não só do Brasil. E aí também, é lógico, como é um fenômeno complexo, como é um fenômeno essencialmente humano, existem várias teorias concorrentes também, e várias metodologias concorrentes, que, assim, em termos de poder de explicação, eu acredito que faz mais sentido a gente falar na discussão metodológica dos fundamentos lógicos e apodíticos, em última análise, que seriam as premissas primitivas, teriam que ter um fundamento apodítico, para embasar esses pressupostos do que propriamente achar que você pode testar a metodologia, porque na verdade a metodologia prescinde à pesquisa, prescinde não, é, prescinde à pesquisa, ela é anterior à pesquisa até, quando eu uso a palavra prescinde, eu sempre fico na dúvida se é dispensa ou se é não dispensa, mas enfim, beleza guys, enfim, isso é um apanhado geral do que é a ciência econômica, uma introdução do que é a ciência econômica e a exposição de algumas áreas que na maioria das faculdades você vai encontrar sobre esses nomes, a econometria estuda também essencialmente a mensuração de dados econômicos, tá, mas a contabilidade social em primeiro lugar é mais importante para você entender a formação desses dados e é importante, muito importante a parte conceitual, tá, muitos economistas rechaçam isso, muitos economistas acham que a economia é que nem a física, que você pode ter uma definição merda, só tem que mensurar quantitativamente, mas até para você determinar aquilo que você vai mensurar você precisa da boa conceituação daquilo que você está discutindo e se você pegar muitos caras que gostam falar os dados aqui, principalmente esquerdistas, que gostam muito de apresentar dados, você vai ver que a conceituação do cara não é muito boa ou que faltou algum tratamento devido de dados como o deflacionamento do PIB ou outra coisa do tipo, e aí se o PIB é deflacionado ou não aí é uma discussão já de contabilidade social e as técnicas de mensuração do IBGE e de outros institutos que fazem, por exemplo, IPEA e o próprio Banco Central do Brasil, tá bom? Em relação à ciência econômica é isso, o que é a ciência econômica é a ciência que estuda o fenômeno da economia, o fenômeno da economia nada mais é que o fenômeno da alocação de recursos escassos na sociedade e os sistemas econômicos são a forma sistemática a forma organizada cosmo de organizar atividade econômica ah, o livre mercado é desorganizado não, ele é uma organização descentralizada certo da qual emergem instituições espontâneas que coordenam os interesses e expectativas dos agentes continuamente porque esses interesses também continuamente mudam então ela se adapta certo e isso é um dos grandes problemas também do cálculo econômico principalmente em economias complexas em organizações econômicas simples como no interior de uma família no interior de uma casa não é tão latente quanto numa economia como um todo na macroeconomia enfim vamos lá não que o socialismo funcione na microeconomia também não porque a microeconomia ela se fundamenta no indivíduo mas ela ela explica os mercados de maneira geral e os mercados de maneira geral você já tem uma complexidade econômica bem considerável para não dar abertura para gerar nenhuma confusão aqui eu estou falando no sentido de numa casa o planejamento econômico centralizado é muito mais fácil do que no sentido de uma economia maior propriamente dita com sem número de interesses para conciliar em constante mudança então beleza a etimologia da palavra economia como eu já disse é o economos nomos é norma ou administração e oico é do lar é da casa certo e no livro do Aristóteles o economos que a autoria é duvidosa se é o Aristóteles ou o xenofonte ele fala da virtude econômica e da figura do economo eu já vou tratar disso a derivação da palavra economo opa é a mesma derivação de agrônomo ou de biblioteconomo certo que vem de biblioteconomia biblioteconomia é o estudo da administração do a administração da biblioteca e o econômico o bibliotecônomo seria o administrador da biblioteca que é o bibliotecário basicamente agora a gente tem o agrônomo também que é o o cara que estuda agronomia o gerenciamento da agricultura e o econômico o econômico é o economista não o economista é o estudioso da ciência econômica então o economista é o cara que vai ter uma teoria do porquê determinado evento econômico determinado fenômeno na economia acontece quais são as suas causas certo e portanto qual é a melhor tomada de decisão para resolver um problema econômico de repente tem alguma relação com finanças não é finanças tem uma relação no sentido de que as finanças das famílias afetam por exemplo o resultado da macroeconomia porque vai afetar decisões de consumo vai afetar decisões de poupança vai afetar decisões de investimento e uma miríade de outras coisas que são importantes para que a economia estuda e as decisões mais ou menos virtuosas das famílias também vão levar a diferentes resultados econômicos então uma pessoa que por exemplo poupa para a escola austríaca isso daí é uma coisa que ajuda com o crescimento econômico porque reduz o consumo presente e possibilita mais recursos para serem distribuídos na cadeia de produção para aumentar a produtividade aumentar a complexidade da estrutura de capital para um cara mais ortodoxo ou um keynesiano vai falar isso é ruim porque vai reduzir a demanda agregada e aí reduz a demanda agregada vai reduzir a atividade econômica por quê? porque eles olham não olham uma estrutura complexa interligada de capital mas eles olham o capital como uma equação simultânea da produção que vai se resolver automaticamente que tem uma capacidade ociosa que poucas considerações são feitas acerca da finalidade dos meios de produção são ociosos e se eles são mais ou menos úteis e se existem os complementos necessários para finalizar o processo de produção apenas que tem uma capacidade ociosa qualquer consideração qualitativa é dispensada por quê? porque tudo depende de mensuração e hipersimplificação das coisas não há considerações sobre a complexidade da estrutura de produção e dos recursos distribuídos entre a cadeia os recursos não monetários tudo uma questão de falta de deficiência de consumo é totalmente simplista mas eles vão ver como algo ruim a poupança a poupança seria um vazamento da economia mas não mesmo se for a poupança simples a mera abstenção do consumo você já tem um acúmulo de recursos por mínimo que seja e quanto maior a poupança em geral mais você vai ter esse acúmulo de recursos que vai permitir o investimento não do lado monetário mas do lado real porque você vai ter os meios materiais necessários para fazer esse investimento e não apenas o excedente o investimento é explicado pela poupança porque a poupança é o excedente que é gerado do investimento mas se você não tem os meios não só os meios de pagamento mas os meios ofertados para você aplicar no investimento real não tem como você fazer esse investimento em primeiro lugar entende? é um problema até metafísico um problema de causalidade entende? então é uma questão qualitativa que deve ser discutida à luz de considerações que até seriam consideradas filosóficas para a gente entender a coisa de fato e não basear simplesmente no machismo que a gente vai testar empiricamente e continuar batendo a cabeça na parede enfim acredito que se eu ficar falando aqui de ciência econômica eu vou ficar falando o dia inteiro mas o termo econômico então assim como agrônomo assim como bibliotecônomo nada mais é principalmente dentro deste contexto do livro do que um administrador das finanças do lar é um administrador dos recursos do lar é uma administração de recursos certo? que tem a ver com a economia mas não é no mesmo âmbito o âmbito da teoria econômica mais geral certo então meu pai pode ser um um econômico pode ele administra o salário que ele ganha junto com os ganhos da minha mãe e vão administrando a porque a minha mãe ela está empreendendo agora ela já está em uma fase que ela não está mais trabalhando para alguém mas isso óbvio pode mudar também porque a pandemia gerou algumas necessidades aqui em casa a gente não está passando fome não tá gente pelo amor de Deus mas é óbvio que a inflação corrói nosso poder de compra e a gente está mais fugido e o meu pai pode ser um um econômico aqui em casa é meu pai é formado economista mas ele é economista quando? ele assume a posição de economista quando vai falar quando a gente por exemplo discute algum fenômeno econômico eu assumo a posição de economista toda vez que eu estou falando de economia ou seja a maior parte do tempo quando eu estou falando de economia quando eu estou falando do fenômeno economia quando eu estou falando de campos de pesquisa de economia agora minha mãe pode ser uma econômica sim ela administra por exemplo a maneira que nós vamos gastar os recursos alimentícios ao longo da semana marmita como o que a gente vai comer ao longo da semana e ela administra mais do que razoavelmente bem os recursos alimentícios aqui da casa certo? também estabelece lista de compras entre outras coisas e isso nada mais é do que a administração dos recursos escassos aqui do lar o que que é por exemplo economia em uma outra excepção se a gente pegar por exemplo economia sacramental seria uma administração de recursos economia sacramental como o nome já o adjetivo já diz sacramental ela é uma administração de sacramentos da igreja o que que são os sacramentos os sacramentos nada mais são que os meios para a salvação do homem a religião ela é a forma de religar a Deus quer você acredite ou não essa é a origem etimológica da palavra religião e aí o padre ele administra ele é um economo neste sentido os recursos do lar qual o lar? o lar de Deus a casa de Deus a igreja a esposa de Deus se dentro do livro de Aristóteles a esposa é essencialmente a econômica do lar porque é ela que vai administrar os recursos do lar então a igreja administra os sacramentos os recursos para a salvação do indivíduo humano para se religar à religião então essa é uma outra excepção da palavra economia quer você seja cristão ou não economia sacramental então a economia nesta excepção da origem etimológica da palavra economia certo ciência econômica conhecida em inglês como economics é o estudo do fenômeno da economia o fenômeno da economia é esse como eu já reforcei o fenômeno nessa excepção de alocação de recursos escassos na sociedade a economia nesse sentido antigo é a administração do lar e a administração desses recursos do lar sejam eles escassos ou não como os sacramentos são recursos espirituais eles não são escassos mas eles devem ser administrados para que eles sejam corretamente dados para os homens através dos sacerdotes e esse padre sacerdote porque a eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz ele está dando o corpo dele pela sua igreja certo agora sim eu acho muito legal essas discussões sobre etimologia e existe uma grande discussão sobre os universais sobre o nominalismo e sobre o antinominalismo eu acho que quem deu um insight muito interessante é que eu ainda sou iniciante na filosofia mas eu li um diálogo chamado Crátilo do Platão e nesse diálogo ele discute a etimologia das palavras ele fica falando das origens etimológicas das palavras através da derivação dos radicais das palavras então é uma aula de etimologia é muito chato sendo bem honesto a maior parte da leitura e ele fala ele discute a questão do nominalismo se ele realmente se sustenta e tudo mais e a visão do Platão ele defende logicamente o ponto de vista de que o nominalismo está errado pelo menos em grande parte ele está errado no sentido de dizer que tudo se resume a uma convenção a questão dos notas e a teoria do Platão é que a origem dos a origem sonora ao menos das palavras ela surge como uma forma de imitação da coisa a qual se refere que tem aquela parada de significante significado eu não tenho muita eu não lembro exatamente qual que era a separação a Lara fala bastante disso mas eu não eu não sou linguista então eu estaria palpitando mas tem o significante que é o signo ou a palavra e a também posso estar palpitando eu não sei se o signo é a mesma coisa que significante significado enfim eu acho que significante é a semântica da palavra e o significado seria o referente na realidade e o signo seria a escrita propriamente dita da palavra não me recordo realmente não sei depois vocês podem olhar procurar Lara Brenner com dois N's ela sabe disso e ela tem muito mais propriedade para falar disso do que eu então existe uma imitação uma mimesi e o Platão ele tem esse conceito de mimesi é muito é muito marcante na filosofia dele porque a maior diferença entre ele e o Aristóteles é que o Platão fala que as formas elas são imitadas pela matéria enquanto o Aristóteles vai dizer que as formas estão na matéria e eu tenho um ponto de vista meio neoplatônico nesse sentido porque eu acho que os dois na verdade são complementares então o Platão ele olha de um ponto de vista da forma para a matéria e o Aristóteles dá matéria para a forma mostrando que a forma ela é abstraída pelo intelecto do meu ponto de vista na verdade as formas surgiram na mente de Deus e elas foram atribuídas à matéria e aí disso você tem que as formas elas vão estar na matéria porque Deus atribuiu a forma às matérias e às vezes apenas em potência para ser atualizada com o processo evolutivo natural enquanto Aristóteles também tem razão porque nós seres humanos nós aprendemos a forma das matérias através da abstração intelectual que traduz os entes da realidade através da linguagem agora se a gente pensar em termos de nomes a teoria do Platão dentro do Cratchel depois dele falar muito sobre etimologia que eu acho chato pra caramba pelo menos a maneira que ele expõe é muito maçante e repetitiva é igual ler um livro do Adam Smith é insuportável se bem que os diálogos platônicos em geral são ótimos mas esse daí é um diálogo um pouco mais maçante porque ele fica muito tempo discutindo etimologia simplesmente através de exposição e vários exemplos de origens etimológicas da origem dos radicais das palavras mostrando que eles são derivações então são palavras secundárias são palavras que não são as primas não são primárias não são as palavras originais e ele fala também das origens das palavras que tem recepção estrangeira por exemplo o português brasileiro tem muito disso cafuné por exemplo é de origem africana moca meu bairro é de origem indígena tem muitas coisas que a gente tem o radical que é herdado do indígena outras que são herdadas de radical por exemplo al palavras que começam com al por exemplo alface elas são herdadas de radicais que surgem e prefixos que surgem das línguas islâmicas muçulmanas pela dominação moura em Portugal bem antes do descobrimento do Brasil na época das astúrias enfim existem essas várias influências de várias culturas na formação de uma língua certo e a língua portuguesa não obstante também surgiu dessa maneira orgânica porque a língua ela é uma ordem espontânea ela vai emergindo não do produto deliberado da mente mas para suprir essas lacunas tanto de comunicação quanto da tradução da realidade para o intelecto humano para que as pessoas consigam pensar e organizar a maneira que eles enxergam a realidade mas sempre tem que ter um respaldo na realidade quando você fica só na linguagem aí você entra no âmbito da ideologia você tenta pegar a tradução da realidade não para traduzir exatamente o que é mas o que você quer que seja isso é um pouco complicado você entra em dissonância cognitiva e começa a cometer uma série de erros tanto em relação à realidade propriamente dita quanto em relação à lógica legal e sobre essa questão da etimologia para quem tiver interesse de saber a Lara a Lara Brenner que eu acabei de recomendar ela recomenda geralmente o dicionário etimológico da língua portuguesa do autor Antônio Geraldo da Cunha se procurarem vocês vão achar na Amazon ainda não comprei o meu processo de aprendizado de etimologia é mais pesquisar no Google por curiosidade mesmo assim como a gente geralmente consultava dicionários mas sobre essa questão da etimologia para quem tiver mais interesse em estudar etimologia fica aí a recomendação de leitura para vocês tá bom e também a recomendação do diálogo crático crátilo do Platão que vocês podem achar também nessas coleções aí do Edson Bini dos diálogos platônicos podem achar separadamente podem até achar como patrimônio não é patrimônio domínio público né então dá para baixar de graça também se quiserem é um diálogo em relação aos diálogos platônicos eu acho que ele é um pouco mais chatinho de ler do que outros mas é um diálogo bem bacana os outros diálogos eu acho mais divertido de estar lendo complementaridade entre ciência econômica ah tá outra anotação que eu fiz aqui a ciência econômica então eu já falei que ela tem uma complementaridade com a administração de recursos e é uma via de mão dupla porque eu acredito que o conhecimento da ciência econômica também lança luz sobre algumas coisas na hora de tomar decisão e pode até melhorar um pouco principalmente na questão da escolha do consumidor a maneira que a gente aloca a nossa renda ao longo do mês mas de maneira geral é isso espero que você tenham gostado não deixem de dar like nesse vídeo se inscrever ativar o sino das notificações e esse daqui provavelmente vai ser o vídeo que eu vou colocar em eu vou colocar em primeiro na lista de microeconomia é que eu acho que eu já coloquei outro vídeo que era a minha leitura do artigo de introdução à economia que eu fiz porque eu estava puto lá com uma mina que estava palpitando pra caramba que não tinha sentido lógico algum no que ela estava falando sobre a introdução à economia é uma mina que estudou da filosofia não lembro não lembro o nome dela e também não vou citar nomes porque não é do meu feitio fazer esse tipo de coisa a menos que necessário tá bom eu vou colocar eu vou colocar no primeiro vídeo do curso de micro não se assustem com a leitura do áudio do artigo do meu texto sobre a introdução à economia assistam vídeo por vídeo eu cometi até alguns erros na playlist de micro economia que depois eu corrigi logo no vídeo seguinte mas é natural eu faço uma exposição que começa de uma maneira bem iniciante e progressivamente a gente vai entendendo isso daí junto então não se assustem com o áudio do artigo do início e eu espero que todos aqui que queiram aprender junto comigo porque o que eu estou basicamente fazendo é só abrindo o caminho para vocês porque é um caminho que eu já percorri um pouco dele e eu posso evitar dor de cabeça para vocês eu não estou aqui para mandar ninguém para ensinar nada a ninguém porque o professor é aquele que eventualmente aprende não aquele que ensina vocês vão aprender sozinhos a pensarem eu estou só aqui para abrir caminho e dar uma direção tá bom então é isso fiquem com Deus quem não acredita fiquem com a força do Luke Skywalker abraço e aí e aí A CIDADE NO BRASIL